Você viu a Viridiana foi lá na missa pra te dar os pêsames? Com essas mulheres, Samuel, a gente nunca sabe. Se tiver feito pra me amolecer. Enfim, não vou dar o braço a torcer. Eu tô perdendo muito dinheiro. Por isso não consegui derrubar o prédio. Eu preciso que você faça ela assinar urgente aquela rescisão, tá entendido? Me escuta, Mariano. As coisas não são assim. De que lado você tá? Eu não vou permitir que aquela mulher ganhe. E se você não dá conta do caso, me diz. Não tem problema. Se ela ganhar esse processo... Você já ganhou, Mariano. Não vai ter mais julgamento. Como assim mais do que você tá falando? Deram a causa a nosso favor? A Viridiana se retratou e desistiu do recurso. Com isso, ela perde o julgamento automaticamente. E daqui a alguns dias vão despejá-la. Muito obrigada por ter vindo, Soledade. Eu não sabia onde achar você. A Cecília perdeu o papel que você deixou com os seus dados. Mas eu amei o seu trabalho. Ah, é? Sim, mas é claro. Você sabe bordar de uma maneira única. Eu quero que você comece a trabalhar comigo agora mesmo, tá? Sim, claro. Muito obrigada. Ótimo. E por que estão encaixotando? Estão fazendo um inventário? Temos que desocupar a loja. Vamos nos mandar pra outro espaço. Ainda não sei onde, mas não vai passar dessa semana, tá? Ai, puxa. Não se preocupa. Eu já marquei várias visitas pra alugar um novo espaço aqui nesse bairro mesmo. Por enquanto, eu tenho um pedido de simples que eu preciso entregar com muita urgência. Então, por favor, eu vou pedir que você leve o trabalho pra casa. E quando nos mudarmos, aí você começa a trabalhar no ateliê. Pode ser? Sim, sim. Claro, pode ser, sim. Me fala. Você concorda com o salário? Eu vou confessar uma coisa. Diga. Me ofereceu muito mais do que eu esperava. O seu trabalho vale, Soledade. Aliás, eu vou dar um adiantamento pra você. Eu nem sei como agradecer por tudo. Cecília, por favor, para isso e me traz o talão de cheques. Eu não sei por que a gente veio ver essa mulher. Se ela até já processou você. O Samuel acabou de me informar que ela retirou o recurso. Eu preciso falar com ela. Ai, mas pra quê? Por que que isso vem ao caso? Tá vendo? Por isso eu não queria que viesse. São coisas que eu tenho que resolver. Por que você é tão birrenta? Para, não fale essa cara. Sorria. Pra poder impressionar quem tá na boutique. Sorria. Você fica mais bonita quando sorri. Prontinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Viridiana, se quiser eu posso ficar e encaixotar com vocês. Eu ajudo. Se quiser fazer esse favor, na verdade precisamos de toda ajuda possível. Eu tenho todo o tempo do mundo, então não se preocupe. Ah, então vem. Tem certeza de que foi um bom investimento comprar todo esse prédio? Mas é claro que sim. Agora para de reclamar, tá? Vamos. Mas é que eu não entendo por que você não deixa todas essas coisas com o seu advogado. Ah, é que eu não tô a fim de esperar, tio. Escuta, esse tipo de assunto eu trato pessoalmente. Mas esse é um trâmite legal extremamente chato pro meu estilo de vida. E eu não tenho nada a ver com tudo isso. A Paulette mora aqui pertinho. Eu acho que eu vou lá tomar um cafezinho com ela. Bom, como eu quiser, mas é você que vai perder. Eu vim preparado pra desfazer as lojas, comprando todos os vestidos, mas a decisão é sua. Ah, não. Mas se eles são dessa mulher que te processou, eu não tenho por que dar esse dinheiro pra ela. Então a gente se vê à noite, tio amado. Tchau. Lembranças pra sua amiga. Pode deixar que eu dou. Caixa 14, vestidos curtos tamanho P. Por favor, toma cuidado com os vestidos de pedraria, Cecília. Não podemos estragar nenhum. Eu já coloquei todos nas capas. Agora só falta proteger os que estão aqui pendurados. Então posso fechar essa, né? Você pode vir comigo um pouquinho. Quero que você veja como eu coloquei. Boa tarde. Boa tarde? Em que posso ajudar? Eu preciso falar com a senhora Betancur. Quem quer falar? Mariano Álvares de Castilho. As suas ordens. Como pode ver, Mariano, eu tô muito ocupada. E francamente, eu não sei por que você veio. Bom, eu não quero tomar muito o seu tempo. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Me permite? Claro, tudo bem. Pode falar. Eu tô muito intrigado porque a senhora desistiu do recurso. Por favor, Mariano, me chame de você. Não é mais necessária tanta formalidade entre nós. Eu concordo plenamente. Olha, Mariano, eu não sei qual é a sua opinião sobre mim, mas eu posso imaginar. Os nossos encontros, eu sei que não foram exatamente cordiais nem amistosos. Tudo que eu tenho, eu mesma construí sozinha. E já tive que enfrentar muitos obstáculos na minha vida. Mas como você já notou, eu sou uma mulher que luta pelo que acha justo. E eu quase sempre conquisto o que eu quero. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu também sou um ser humano, Mariano. E eu fiquei muito comovida com a sua perda. Eu quero que saiba que eu respeito o seu luto. A sua dor. Eu agradeço. E no fim, o meu assunto é apenas material. Eu sei que eu vou conseguir outro lugar pra abrir novamente a minha boutique. Enquanto você... Você perdeu o amor. A mulher com quem você ia se casar. Isso é irreparável. E eu não posso ignorar isso. Na verdade, eu não me sinto bem sendo mais uma dor de cabeça pra você nesse momento. Esses foram os motivos que eu tive pra me retirar da briga. Essa é a última, né? Quem é aquele homem? É um amigo da dona Veridiana? Não, não é não. Ela detesta ele. E eu também. Mas por quê? É por causa dele que a gente tem que sair daqui. Ele vai derrubar esse edifício pra construir eu não sei o quê. Então depois que a dona Veridiana fizer a mudança, ela não vai mais vê-lo? Nem pintado de ouro. Pronto. Cuidado pra não amassar. Claro. Na verdade, eu não sei... Eu não sei o que dizer. Você me desarmou por completo. A imagem que eu tinha de você acabou de mudar radicalmente. Olha, mas pra mim tanto faz. Mas pra mim não. Em todos esses anos como empresário, eu nunca tinha tido um adversário tão honrado quanto você. O seu gesto me mostra a grande nobreza que tem em você. E eu não queria enxergar isso. Se você não viu, olha, foi porque eu decidi. Bom, eu não sei mais o que dizer. Me sinto péssimo. Agora, parece que o vilão da história sou eu. Não, não, Mariano. Você não é o vilão. E sabe por que não? Porque eu não sou uma vítima. É verdade. Eu vou me retirar da batalha. Mas isso não quer dizer que você me derrotou. Eu acho uma pena não termos nos conhecido em outro momento. Em outra circunstância. Eu acho que nós dois poderíamos ter sido ótimos amigos. Pois é. Mas não foi assim. E olha, eu não quero ser grosseira, mas eu tenho muito trabalho. Eu preciso de ocupar a loja antes que venham aqui me despejar. Eu não quero que literalmente me ponham no olho da rua. Eu preciso me antecipar. Por favor, Veridiana. Eu tô me sentindo muito mal. Me diz como é que eu posso ajudar. Ah, sabe dobrar vestidos? Eu não sei guardar nem as minhas meias. Então tá. Mesmo assim eu agradeço, mas não preciso de nada. Amigos? Não, Mariano. Simplesmente não somos mais inimigos. Bom, quem sabe com o tempo a gente... De verdade, é sério, é sério. Eu tô cheia de coisa pra fazer. Sim, 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 é claro. Até logo. Até nunca.